No final do ano passado, começando bem essa temporada, no momento em que o Corinthians busca contratações, você está batendo no peito e falando que para a sua posição não precisa chegar ninguém? Não, o Corinthians tem jogadores com muita qualidade, também chegaram jogadores importantes. Eu uso o trabalho, trato de fazer o melhor para o treino. O Tite vai decidir se não jogar ou não, mas tudo o que vem para sumar para o Corinthians, possivelmente o Corinthians do ano passado, será bem-vindo. Romero, tudo bem? Ontem o Tite elogiou a sua atuação, não só pelos gols, e praticamente deu a entender que achou um lugar para você jogar. Ele tinha uma ideia com você no início, um pouco mais pelo meio, e agora com você um pouco mais aberto nessa linha de quatro, ele está reconhecendo a sua evolução e está vendo que você está se adaptando melhor ali. Queria que você passasse a sua sensação então, para você também, não é por acaso que o seu futebol cresceu, você está gostando de jogar para aquele lado do campo? Para mim, é um orgulho que o treinador fale isso, que estou crescendo, porque assim eu tenho mais vontade de seguir trabalhando, de seguir lutando. Eu sempre acredito no meu futebol. Eu acho que trabalhando e treinando e tratar de melhorar cada dia, você melhora. Então, o que o Tite fale isso, eu me sinto muito orgulho, porque, como eu te falei, agora eu vou seguir trabalhando, seguir lutando, e a posição que ele me coloque, eu vou jogar. Agora estou jogando pelo setor direito, acho que estou sentindo muito bem aí nessa posição. E, bom, eu segui trabalhando para ganhar a vaga. Romero, a gente percebia no primeiro semestre do ano passado, principalmente quando você jogou pouco, o Tite várias vezes te citava como alguém que ainda não estava jogando, mas que ele gostaria que estivesse focado assim. Até chegou a te dar um livro, ele contou uma vez. Queria que você falasse um pouco dessa atenção que o Tite teve com você ao longo do ano passado. E ele disse ontem que você tem a característica dos grandes vencedores, que é de não insistir. O Tite é um cara, para mim, um dos melhores treinadores que tem no mundo. O Tite é um cara que não só ensina no futebol, mas também no personal. Acho que ele é um cara que fala muito com os jogadores, e demonstra que todo mundo é importante aqui no Corinthians. Isso é muito importante para os jogadores. Os jogadores sentem que é importante. Por mais que o ano passado eu estava jogando muito, ele sempre falava comigo, falava que sempre tem que trabalhar, lutar, que você trabalhando e lutando você vai grandes coisas, não só no futebol, mas também na vida. Então, é isso. Ele sempre fala de mentalmente forte, o treinador, nosso treinador. Então, é isso que passa para o jogador. Bom dia. No ano passado, quando você teve poucas oportunidades, eu gostaria de saber se em algum momento passou pela sua cabeça deixar o Corinthians procurar um outro clube que você tivesse mais chances, e se de fato você chegou a ter proposta da Rússia, igual a gente ouviu no final do ano do último ano. Não passou nunca na minha cabeça isso, isso aí aqui no Corinthians. Acho que eu ainda não demonstrei aqui no futebol. Acho que estou com muita vontade de demonstrar, de fazer o melhor aqui no Corinthians, de jogar, de consolidar como titular. Então, é isso. A proposta que chegou da Rússia era boa, mas falando com a minha família, meus irmãos, falei para ficar aqui no Corinthians porque, como eu falei, ainda não estou contente com o meu futebol aqui. Eu posso fazer muito mais do que já fez. Então, é isso. Trabalhar e desiste que nesse ano possa jogar. Romero, o quanto... Amém. Amém.